Cantai ao Senhor, dai a Ele um novo canto Louvai ao Senhor, todo ser que tem fôlego Cantai ao Senhor Na terra e no céu se ouvirá um novo prado Grande é o Senhor, tudo que já foi criado lhe dará Uma canção A expressão Da criação Cantai ao Senhor com todo o coração Cantai ao Senhor com toda a força A Ele damos honra A Ele damos glória Cantai ao Senhor com todo o coração Cantai ao Senhor com toda a força A Ele damos honra A Ele damos glória A Ele damos honra A Ele damos glória Até que Sua glória enche a terra Até que seja uma só canção A Ele damos glória A Ele damos glória Até que Sua glória enche a terra Até que seja uma só canção A Ele damos glória A Ele damos glória A Ele damos glória Cantai ao Senhor com todo o coração Cantai ao Senhor com toda a força A Ele damos honra A Ele damos glória 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 A Ele damos glória